As novinhas hoje não querem mais os caras da cidade Se uma coletadeira vale mais que uma Ferrari Nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval Começar com os irmãos, com a Adson e com a Alana, pode ser? Adson e Alana Expectativa agora pra Adson e Alana Eu disse an, 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 passar veneno de avião Olha quem chegou, é o tal do Colônia Mulher gosta de carinho quando tá no sofá Quando sai pra jantar no cinema um filminho